Shalom Caveira, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro Caveira sobre Briga de Rua, um evento 100% online e 100% grátis para você que se preocupa realmente com a sua segurança, a segurança das pessoas que você ama. Nesse encontro você não vai aprender a arrumar briga, a arrumar confusão, muito pelo contrário, o intuito desse encontro Caveira é te preparar para se defender e acabar rápido com uma briga de rua quando um valentão parte para cima de você ou para cima de alguém da sua família. E em respeito ao seu tempo eu te garanto que a sua vida, a sua segurança vai mudar após nosso encontro Caveira. E a promessa que eu te faço hoje é, após esse treinamento, após esse encontro Caveira, você estará muito, mas muito mais preparado para se proteger, proteger a sua família, as pessoas que você ama e você terá muito mais autoconfiança para andar na rua e não temer nenhum covarde e nenhum valentão. Nesse encontro eu vou usar vários vídeos reais de brigas de rua, iremos aprender com situações reais, sem teoria, sem achismo, eu trarei situações que realmente acontecem, que já aconteceram e que voltarão a acontecer. Espero que você ainda não tenha sido vítima de um valentão, mas infelizmente todos os dias cruzamos com milhares. Então estamos em risco e é importante você aprender agora como agir se isso acontecer. Eu te convido a olhar aqui ao lado e assistir algumas cenas reais do que acontece na rua. São cenas que chegam a me arrepiar, mas pode ser até meu braço que está arrepiado. Eu me sinto enojado, eu fico revoltado em ver um valentão, um canalha, um covarde, agredir uma pessoa de bem, agredir um trabalhador, agredir alguém que quer viver a sua vida em paz. Ou pior, agredir quem a gente ama. Eu até me emociono um pouco para falar, porque eu já presenciei cenas de agressão e eu posso te dizer, depois de conversar inclusive com dezenas de pessoas que me relataram que foram vítimas ou familiares próximos a eles que foram vítimas, que o pior sentimento que você pode sentir não é o soco na cara que você vai levar. Esse é ruim, mas tem algo muito pior. A sensação, o sentimento de impotência em se defender, a humilhação de apanhar, a impotência de salvar alguém que você ama. Isso até me arrepia, porque realmente pessoas boas, pessoas honestas, estão sofrendo, estão sendo vítimas de canalhas todos os dias. E pensando em vocês, para que isso não aconteça com você, isso já aconteceu, não aconteça nunca mais, nós criamos esse encontro caveira onde eu te prometo que você vai mudar muito a sua capacidade de defesa pessoal. Se você até hoje não aprendeu a como se defender de forma eficiente, de forma realista, a culpa não é sua, a culpa não é sua. Todos nós temos os nossos afazeres diários, compromissos, temos coisas importantes para nos preocupar. Até mesmo você que treina alguma arte marcial, mas mesmo assim se sente inseguro para se defender, pois sabemos que tem dezenas de casos, talvez milhares de casos, de faixas pretas de artes marciais que apanham na rua, até mesmo de pessoas que nunca treinaram nenhuma arte marcial. A culpa não é sua. Eu sei que você não teve tempo, eu sei que você não teve oportunidade, você que já treina alguma arte marcial, infelizmente a maior parte das artes marciais hoje foca na competição, nas regras, o que é muito diferente de uma briga de rua. Você tem que entender que a briga de rua não se assemelha em nada a um treinamento de tatame. Então a culpa não é sua, você simplesmente não aprendeu como agir em uma briga de rua. Não te ensinaram as estratégias para você anular os ataques e as tentativas de um agressor. Mas hoje você vai aprender, eu vou desmistificar muitas coisas e vou te ensinar estratégias que vai permitir que você, independente do seu tamanho, força, sexo, possa sim vencer uma briga de rua rapidamente e chegar em casa inteiro para a sua família. Você pode estar pensando, ah, mas eu sou baixinho, eu sou magro. Não se preocupe. O que nós vamos ensinar aqui hoje é algo simples, realista, sem movimentos fantasiosos, mirabolantes, que funciona para qualquer pessoa. Basta você se dedicar, se aprofundar nesse assunto e implantar no seu dia a dia. E eu te garanto, você será um cara diferente. Para esse encontro de hoje, encontro caveira de briga de rua, eu estudei muito, acredite. Foram mais de 381 horas de vídeos reais. Vídeos de agressões, vídeos de brigas de rua, vídeos de covardia. Vídeos da vida real aí fora, aí na rua, tudo o que realmente acontece. Estou há décadas nas artes marciais, quase 30 anos nas artes marciais. Não parece, mas eu sou velho, já estou ficando velho. E tenho uma vivência muito grande, então eu já presenciei muita coisa, já treinei muita coisa, das quais hoje eu posso afirmar que não funcionam uma briga real. Coisas, inclusive, que eu também nunca ouvi falar dentro de uma escola. Eu quero trazer para vocês esses segredos, essas orientações. Então, tudo o que vamos falar hoje é baseado em vídeos reais. Não tem achismo, não tem a minha opinião, é o que é. Eu vou trazer alguns vídeos, separei alguns vídeos, onde eu vou usar para analisar e te explicar o passo a passo para você poder vencer esse combate. Falando ainda da metodologia que nós vamos usar hoje no nosso encontro caveira, eu quero que você entenda que após todo esse estudo, toda essa pesquisa, meus anos de prática de artes marciais, eu consegui identificar um padrão do que mais acontece. Cerca aí de 93% de tudo o que acontece normalmente em uma briga de rua, pode ser resumido em 57 estratégias para você vencer um combate. Tudo o que pode acontecer, a soco, enfim, falaremos sobre isso no transcorrer desse encontro. Eu consegui, depois de muito estudo, de muita pesquisa, identificar esse padrão e eu quero trazer para vocês passo a passo, para você realmente aprender o que funciona de verdade. Obrigado.